Rede Comave Televisão Como Deus ungiu Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com o poder O qual andou fazendo o bem E curando a todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Deus ungiu Jesus E ele saiu fazendo o que? Porque Deus ungiu Ou seja, colocou unção Repete comigo, ungiu Significa Colocou unção Quem já está ungido aqui nessa noite? Se você aceitou o chamado de Deus Para fazer a vontade dele Você já recebeu uma unção Só que você não recebeu uma unção tão grande Você tem que aumentar a cada dia Você recebeu uma quantidade de unção Média, vamos dizer E aí você vai aumentando por dentro Então Deus ungiu Jesus de Nazaré Com uma unção sem medida Porque Jesus não tinha pecado Não tinha erro Então o Espírito habitava nele sem medida Não é só para péssimo de nós O Espírito habita com medida em nós 1 João 2, 27a E a unção que quase este peixe tem Fica em vós E não temos necessidade de alguém vos ensine Então a unção de Deus quando está em nós Ele nos ensina todas as coisas Eu preciso de mim me ensinar Então eu não preciso do apóstolo ensinar Não, mas ele é o Espírito Santo que está ensinando você É ele, não sou eu Mas o outro não precisa me ensinar Eu aprendo com a unção de Deus Na vida do meu irmão e na minha vida também A unção que está em mim me faz aprender E me faz ensinar Isaías 10, 27b O jugo será despedaçado por causa da unção Jugo é tipo uma canga, né? De madeira que prende um boi no outro Então prende o pescoço e o boi não anda Isso é um jugo, é uma coisa que prende O jugo é uma coisa ruim Porque vai te prender a um problema Vai te prender a algo E a Bíblia diz que a unção quebra o jugo Quem toma posse da unção, o jugo é quebrado Talvez você está preso à doença Está preso à depressão Está preso ao problema financeiro Você está no jugo Mas a Bíblia diz que o jugo será despedaçado Por causa da unção do Espírito Santo Que sobe a sua vida Ô glória a Deus E o Espírito Santo é um Espírito que unge a gente Jesus unge como o Espírito Santo O Espírito Santo é a unção de Deus E nós vamos aprender isso então Então vamos para o capítulo 1 O capítulo 1 é o seguinte Ele quer explicar mais detalhadamente o que é a unção Vamos definir o que é a unção Porque é muito importante você saber isso Se você não soube essa Se você não vai entender Ele vai achar que Deus é o mais irmão do que você Não é verdade É porque ele está com mais unção Por isso que ele fez e você não fez Por isso que ele cantou assim e você não cantou Por isso que ele buscou e recebeu e você não recebeu Eu no caso da unção no mínimo de unção Quando eu aprendi isso eu comecei a buscar Buscar para ir aumentando Eu achava que Deus e o que eu na mesma sensa Achava que Deus e o que eu na mesma sensa Achava que Deus e o que eu usava Todo mundo igual sempre Nunca Todo mundo é diferente Assim como o marceneiro não sabe operar O médico também não sabe mexer no jardinário Não é verdade O eletricista não sabe construir casa Uma coisa que ela não deu ao outro Cada um tomou unção Entendeu? Cada um tem um chamado Cada um tomou habilidade Unção é habilidade Então unção É o poder de Deus Que nos capacita a fazer coisas extraordinárias No nome de Jesus E a Bíblia diz que no nome de Deus Nós podemos fazer obras maiores do que ele fez Eu profetizo para você nessa noite Que você vai fazer coisas extraordinárias Na presença de Deus Ele pode tomar posse Porque eu estou trabalhando aqui A fé da igreja está baixa hoje Então estou tentando trabalhar para aumentar Porque se a sua fé não for aumentada Nem Deus pode fazer nada na sua vida hoje Você vai entrar e sair do mesmo jeito Porque quando nós entramos na casa do Senhor Nós temos que ficar ligados E começar a deixar a palavra penetrar E acreditar nisso que Deus está falando Porque sem fé É impossível Se você não cria que Deus cura Ele não cura Se você não cria que Deus Abre o pão de emprego Ele não vai Se você não cria que vai morar no céu Você não vai morar no céu Se você não cria que foi perdoado Você não foi perdoado Tudo é pela fé Então nessa noite Então nessa noite você tem que ficar ligando com Deus E acreditar em tudo aquilo que está sendo falado para você Se você acreditar Com certeza Deus fará coisas tremendas Vamos aplaudir o nome de Jesus Cristo A unção é a capacidade que Deus nos dá de fazer coisas que sozinhos jamais conseguiríamos fazer Então tem coisa que não adianta que você não faz Você arranca a casa Arranca Joga a alice para a terra Não tem Você Qual o gol da vida Ele rasga um leão e um urso na mão Um homem rasga um leão e um urso na mão É porque ele estava na unção do Espírito Santo E quando nós estamos na unção do Espírito Santo Nós fazemos coisas abstrudas Que é a rotina E a pessoa fala assim Como é que você conseguiu vencer a doença? Como é que você conseguiu vencer esse problema na sua casa? Como você conseguiu vencer essa depressão? Aí você fala Eu venci por causa da unção de Deus sobre a minha vida E a unção de Deus fez a diferença Por isso que eu estou em pé Proveitinho de ser bom Você está em pé por causa da unção de Deus na sua vida A pessoa pensa Eu estou em pé porque eu sou bom Eu sou gente boa Eu nunca matei ninguém Nada a ver Você está em pé porque tem uma unção sobre você Te montando de pé Por isso que você está firme aqui na presa Você quer que você tenha desviado Você quer que você tenha ido para o seu interesse Você quer que você está no hospital Você está na casa Vem cada unção Você vai fazer coisas extraordinárias no nome dele Vai fazer coisas que nunca ninguém imaginou É só para mim uma situação de boca aberta Como é que você chegou neste lugar Como você alcançou tal coisa Que palavras sábias são essas Que estão saindo da sua boca Que louvor O giro é esse que você cantou Enquanto você começou a cantar Me deu vontade de chorar Me gostava de dizer A glória da minha não É Ele que me deu a unção É feito o alto sobre a minha vida E agora Ele está pensando a minha porquinha Glória a Deus Que é a unção Das glórias a Deus Diga que foi Ele que deu Não se enche o seu peito Eu canto muito mesmo Não é perder Aquele que se exalta é humilhado É retirado Não, eu canto muito Porque sou muito gente boa Eu prego muito Porque eu li muito a Bíblia Você pode ler a Bíblia mil vezes Deus não te usa Você não fala nada Eu estou fazendo besteira Ninguém te ouve Isso aqui é Deus Quando a minha mãe fala Você deu alguma coisa Para falar Mãe, eu não leio nada Mas o que você fala Tudo aquilo É um santo Espírito Eu tenho memória Para nada Você não toca com mim ontem Eu não sei Qual roupa que você usou ontem Eu não sei Não grava nada Eu fiquei dando maconha Que a minha memória Falei Agora é sério Falei maconha demais E meus cérebros já não reagiram Mas eu não lembro um monte de coisa Não lembro de situação Não lembro de nada Deus que me mostra as coisas Como é que eu posso estar falando Isso tudo Dizendo aí Entendeu Sou um santo Espírito Só que faz a diferença Mas fazemos coisas Extraordinadas Na presença de Deus E as pessoas acham que a gente é inteligente Eu inteligente Eu quando entrei no santo Eu repeti o que estava sério Depois eu ia repetir De novo Depois eu tinha que colar Colar Porque eu colava muito Para passar Depois eu repetia Segundo ano Depois eu ia repetir De novo Fiquei com vergonha Fiquei com agulhão Quando eu repeti Duas vezes a sério E ficava colando Colando Porque eu não gravava nada Eu não entendia nada Que estava sendo falado Na hora de desenho Então Construir um arco Ótico Depois A própria família Eu só tirava 0,5 1,5 Somando O ano todo Eu não tirei 60 Eu inteligente Então isso é inteligente Isso aqui É o santo Espírito O santo Que é sobre mim Você pode se considerar A sua família Pode se considerar Um anel Zero à esquerda Mas Deus te considera Ungido de Deus Ungido Separado Para fazer a vontade De Deus E fazer a dificuldade O pai de Davi Falou assim Ô Samuel O profeta Tudo bem? Você quer escolher um reino Dentro da minha casa Então eu vou perguntar A meus filhos todos Ao reino Ele falou assim Eu já vi todos eles Mas não são eles não Não tem mais reino não? Ah Tem um pequenininho Davi Que está cuidando de ouvir Ele é maneiro Ele é um empobão Ele só pensa em ouvir Ele não tem nada Para oferecer E Deus O Deus do Salvador Falou assim É ele mesmo O que Deus quer São os rejeitados Que Deus pega E faz bem E faz o amor Que Deus usa as coisas Que não são Para confundir as que são Deus usa as coisas pequenas Para confundir as grandes Deus usa as coisas fracas Para confundir as fortes Eu digo pra você Se alguém está te digitalizando Você não canta nada Que você é pouco Que você está aqui Para se aparecer Deus vai quebrar isso Ele vai te exaltar Ele vai te colocar Uma alta posição Ele vai saber que foi Ele que te chamou Então vai ver Tudo legal Mas vai pode afligenciar Alguém Ué Depois veio dar E destruindo o bolilho Uma coisa de um menininho Que cuidava de ouvir Destruiu um bolilho E a every saw E o Samuel Pegou assim E derrubou o olhar Na cabeça de David E agora Now já está derramando Então Olha o olhar Está recebendo Olha o olhar você vai sair daqui De frente Você vai trocar Entrasco A pele Tu era fraquinho, tu era madrinho, na fé, tu era pequenininho, agora sou gigante, Deus te fez crescer, e na unha está lendo, e na cara do outro lado, e é pra ver o meu lugar. Vamos ao lado dele, vamos ao lado dele, que tem crente que sabe que não tem emoção, mas por isso que não, porque tem maneira que quando a gente não tem, a gente sabe. Por exemplo, se eu passar de perto e tiver um oferente de matrícula, eu vou pegar e vou repreender, tá amarrado, se deu uma noite, eu aponto e mando, eu não sei a minha, mas a gente não consegue fazer isso, a gente fica com medo, tem crente que vai até o sinal da cruz, me recorda, me recorda, com medo, está voltando no santo, quem tem no santo, tem medo de satanás, quem tem no santo, tem medo de obra feita, quem tem no santo, tem medo de oração contrária, Quem tem no santo, tem medo de inveja de ouro, porque ele sabe que o maior apeta dele foi meu, 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 do que é o que está lá fora. Ele sabe disso, quem tem no santo, tem fé, e quem tem fé faz a diferença, quem tem fé, olha pra baixo, olha pra cima, olha pra frente, e perda o menino, vem pra tu ver, entendeu? Vem pra tu ver, só, porque eu vivo dizendo isso e vou repetir, gosto de usar essa ilustração, do cachorro, o cachorro, pequenez, cachorro, pequena lata, ele vê você na rua, tem hora no seu olho, e se o seu olho, se você tiver dentro dele, ele percebe, ele percebe e avança no seu tornozelo, no seu propanho, agora se você fala assim, sai agora, com olhada de autoridade, ele dá dois passos pra trás, e se não sabe, o seu homem sabe, é uma perna, ele sabe correr, mas ele vê que você tem autoridade, você não tem medo, você está disposto a peitá-lo, ele conhece, e ele recua, e o demônio sabe muito bem, quem é você, quando ele olha pra você, ele vê o óleo transbordando na tua cabeça, o óleo, ele vê você cheio, o espírito, ele vê o longe, o senhor do lado, não tem chance pra ele, nesta noite, e vem com nada, confundido, ficaram até se celebrando contra ti, mas você vai receber, e o livramento, o cara que vai chorar, bunu da batata, como é ele? Pastor o Guero está aqui, sabe muito bem, os irmãos também que já mexeram com o macunga, que foram chefes de terreiro, sabe que tem hora que é dado uma foto, o chef de terreiro, fazia o macunga, e o chef de terreiro, esse aqui não, não adianta fazer com esse aqui, esse aqui está com o corpo fechado, é isso que ele solta. É, não adianta fazer. Por quê? Porque quando o chefe de guerreiro, que é o chefe de guerreiro de verdade, ele bate o olho, ele vê o anjo na foto das mãos. E ali não adianta fazer. Se pegar uma foto sua e levar para Marquimba, o chefe vai falar assim, esse aqui não dá. Esse aqui tem um anjo de dorado, não é minha família. Se fizer a gente sonar mal, esse anjo vai acabar batendo a porta da frente. Eu não posso fazer a espada da minha espada. Eu estou estimulando você a ficar apaixonado pela noção de Deus. Se você ficar apaixonado, você vai buscar. E se você buscar, você vai encontrar. E se você encontrar, o capítulo naquela época dela, você vai ter grandes vitórias na presença de Deus. Sabe o que a gente não vê na família com a gente? Às vezes, não tem noção de não falar. Fala uma coisa assim, não tem vida, entendeu? Tem vida. Ele falou, mas não tem nada. Nem preste atenção. Cantou, mas nem é que música cantou. Não tem noção. Nós temos que ter noção, e muita noção. Quanto mais noção tivermos, mais inimigos caíram no chão, e mais almas serão grandes para adorá-los de novo. Então, nós temos que tomar gosto pela noção de Deus. Então, noção é a capacidade de Deus nos dar. De fazer coisas que sozinho, jamais conseguiríamos fazer. Vamos para o capítulo, então, entendemos. Dez tipos de unção. Tem mais de trinta, quarenta, mas eu tenho outro. Vamos trabalhar dez tipos de unção. Vamos entender. Primeiro tipo de unção. Unção de libertação. É todo mundo que tem? Todo mundo tem um pouquinho. Mas tem uns que tem mais. Vamos entender depois o porquê. Então, a unção de libertação, o que ela faz? Para que eu sou ungido com a libertação? Para quebrar as obras de Satanás. 1 João 3,8 diz que Jesus vem em carne para desfazer as obras do diabo. Então, uma unção de libertação para desfazer as obras do diabo. Então, nós temos que buscar essa unção de libertação. Essa unção de libertação, o apóstolo Paulo tinha. Olha aqui. Atos 16,18. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito. Em nome de Jesus Cristo, ordena-te que saia dela. E na mesma hora saiu. O apóstolo Paulo estava andando e tinha um espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação estava atrás dela. Ela falando. Ah não, os homens de Deus. Tentando odiar o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo percebeu porque ele era demônio. Porque ele deu odiar, mas depois ele ia passar a perna. O espírito de engano é assim. Primeiro ele fala que te ama, que acordou. Depois ele te senta com ele. É tudo espírito de engano. Ele vem com o sapato de algodão. O apóstolo Paulo diz aos corintos que ele se transforma em anjo de luz. Claro que as pessoas chegam até você pelas questões bem intencionais. Estão mal intencionais. Só que elas não chegam e falam assim. Oi, tudo bem? Eu quero te assaltar. Existe isso, né? Oi, tudo bem? Eu não quero ficar com você não. Eu só quero ir para a cama com você. Não, fala, fala. O apóstolo Paulo percebeu que quem tem o espírito de libertação, quem tem a unção de libertação, percebe a presença do espírito marido. Quando a pessoa começa a falar com você, opa, não é ela não. Quem tem a unção. Não é ela. É o diabo que quer que eu discute com a minha mãe. Não é minha mãe que está falando em nós. Não é meu pai não. Olha, meu marido não é assim. Tem um negócio por trás. A pessoa fica ligada, meus irmãos. Essa unção traz visão de quem pode dizer amém. A unção traz revelação. A unção traz a visão de Deus. Você percebe que tem algo por trás daquilo. O apóstolo Paulo percebeu e disse ao demônio. Não ficou conversando com o demônio. Só disse, sai agora. E quando a pessoa tem unção de libertação, o demônio não faz graça. Ele tem que pegar a maleta dele, colocar e ir embora. E rachar fora por uma unção de Deus. Não é meu jogo. Não é meu jogo. É diferente. Quem não tem unção de libertação. Sai, demônio. O demônio não vai sair não. Ih, demônio. Ele não tem unção de libertação. Ele tem medo do demônio. Não é meu. Mas quem tem unção de libertação. Porque antes eu também não tinha. Eu ficava falando. Não é meu esposo, demônio. Mas o demônio não vai sair. Vocês não tem medo não, gente? Isso não é porque o demônio vai perder na casa dele. Eu ficava pensando em que ele vai ter medo. Por que? Quem não tem unção de libertação. Fica com medo mesmo. Acho que é um absurdo. Os demônios são muito fortes. Eu chego de macumba, de macumbeira. Quem andava de branco e tudo. Eu olhava para a cabeça da pessoa. Eu fui medroso. Eu fui medroso. Via gato preto. Usava na madeira. Crescente. Não passava embaixo de escada. Eu era do barco. Então eu tinha medo de equilíbrio. E Jesus quando me deu a unção. Comecei a ficar corajoso. Graças a Deus. Foi fantástico. Jesus disse que eu posso. Eu posso. Se ele vier por trás. Ele vai cair por terra. Eu comecei a ler a palavra. Comecei a entender que a unção estava sobre mim. E Deus fez a diferença. E nunca. Nunca na história. Fui expulsar o demônio. O demônio não saiu. Nunca aconteceu. E nunca vai acontecer. Porque Jesus normalmente. Ele deu autoridade para sua igreja. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus deu autoridade. Não vai dar. Deu autoridade para nós expulsarmos todo o mal. E pisarmos em serpentes e em escorpiones. Então apóstolo Paulo tinha essa unção de libertação. E nós temos que ter também. E às vezes a libertação acontece em várias esferas. Pode ser a libertação cantando, abraçando, aconselhando. Existem vários tipos de libertação. A que mais acontece é realmente orando. Coloca a mão na cabeça da pessoa. E o demônio respeita e some. Essa unção de libertação. Quem entendeu a unção de libertação? Vamos para a segunda unção. A unção financeira. Todos têm? Tudo. Volta de filho. Quem tem o Espírito Santo? Tem todas as delas. Mas às vezes em geral, pequeno. Tem que comentar. Vamos entender. A unção financeira quebra a miséria e as cadeias financeiras. Então, por exemplo. Várias vezes eu já vi que irmãos que estavam desempregados humanos. Vai. Chega em maturna ou feitiço. Eu dou uma palavra só. Deus está aqui na porta com você. Vamos falar que Deus está aqui na porta com você. Eu não quero ficar fora. Porque a unção financeira é bem grande. Eu não preciso nem orar. Eu falo e o demônio cai do outro lado. Então, a unção financeira capacita você a soltar uma palavra revelada por Deus. E essa palavra já faz a diferença. Olha só o que aconteceu. O profeta Elias namorou pela viúva. Ele deu uma palavra. Quem tem a igreja? Então, recebe a palavra aí. A palavra de vida não vai acontecer. A palavra que o julgo vai ser integrado. Nem tudo precisa orar. A sua fé alcança essa palavra e recebe ela agora. Você está entendendo? Olha aí. O profeta Elias. 1ª Reis 17, 15 a 16. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Olha, a palavra de Elias. Vamos Deus. Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija ao azeite não faltou. Como ficou a palavra do Senhor falada com a intermédio de Elias. O Elias chegou até a casa da viúva. E falou. Oi, ficou tudo bem? Ah, não está bem não. Só tem um pouquinho de bolo aqui. Vai comer meu filho e nós vamos morrer depois. Porque a seca e a fome está terrível. E Elias falou assim. Não, mas eu fui enviado para você. Oh, meu Deus. Você é um homem de Deus? Eu sou. Então, o que você tem que trazer? Não, não trazer não. Vim comer. Mas como assim? Vim comer? Vim comer. Mas como assim? Eu vim testar a sua fé. Entendeu? Se você fizer um bolo. Você só tem um bolo, não é? Só tem um bolo. Se você fizer esse bolo para mim. Esquecer você e seus filhos fizeram para mim. Deus fala que não vai faltar farinha. Nem vai faltar azeite na rotina. Isso vai perder outro dia. Você crê? Crê. Você crê na unção financeira? Está comigo? Crê. Então faz. Ela fala que fez o bolo e veio para ele. Quando ele comeu lá, voltou. Tinha farinha. Tinha azeite. Fez o bolo. Fez o bolo. Fez o bolo. Fez o bolo. Ele nunca mais voltou. É acreditar na unção que está sobre o outro. O bolo está falando sobre isso. Porque tem gente que não acredita na unção do outro. Se dá mal. Eu não posso fazer uma oração para você. Não, não. Outro dia você faz. Olha aí. Se colachando a unção do irmão. Não acreditando na unção. A unção está só com você, não. A unção está com os outros também. A unção está toda comigo, não sou Deus. O que eu preciso está com você. Por que Deus faz isso? Para quebrar meu orgulho. Para quebrar minha arrogância. Para me manter humilde. Para eu entender que a vitória vem dele e não vem de mim. Entendeu? Deus sabe como quebrar o vado, amassar e fazer de novo. Deus sabe. Então chegou ali e faz o bolo para mim. Quem tem a unção financeira, ele sempre olha e liberta. Às vezes ele pede. Isso é um grande mistério. Me dá. Quero testar. Lembra como Deus falou. Eu tenho a unção financeira. É mesmo que Deus quer? Então me dá. Não dá para o homem muito rico a pedir. Você me dá. O Isaac. Aí é o que eu faço. A maravilha na sua vida. Aí eu teste. Porque a unção financeira não é fácil de receber. Porque a unção financeira é uma das únicas que você tem que dar para ele. Para depois você receber. É o dízimo, a oferta e o tempo. É aí que muitos não recebem. A maravilha das igrejas. Quando eu digo igreja. Eu digo igreja. Eu digo irmãos. Mas os irmãos são pobres. Mas os crentes são pobres. Porque Deus tem que prosperar eles. O mundo não. O mundo conquista dinheiro e vai por ferrado com o dinheiro. O crente tem que conquistar dinheiro pela unção e direção do Espírito Santo. Aí ele não diz uma não oferta. Aí ele não conquista. Ele fica pobre. Porque ele não respeita a unção financeira que está sobre os homens que estão agregando a água. A maioria não respeita. É por isso que vive uma vida atrasada. Sem dinheiro para nada. Sem dinheiro para comprar um remédio. Sem dinheiro para poder viajar. Por que? Não respeita a unção financeira. Não dizia. Não oferta. Não faz voto. Não administra. Aquilo que a gente fala com os irmãos. Alguns eles não seguem. Então a unção financeira não é só orar. A unção financeira também é você obedecer a palavra que sai da boca do homem de Deus. E aquela vírgula resolveu acreditar na unção financeira que ele ia descarregar. E ela se deu muito bem. Toda vez que você acredita, você se dá bem. A língua diz, crede nos profetas e prosperarei. Eu sou o profeta do meu irmão. É seguindo a palavra de Elias. Elias estava investido de Deus para poder falar. Então aqui, irmãos, Deus não precisa descer aqui agora. Sabe por quê? Porque Deus já está em mim para falar aqui agora. Entendeu? Então você tem que reconhecer a minha palavra aqui como se for a palavra de Deus. Se você reconhece a minha palavra como se fosse a palavra de Deus, aí tua vida começa a mudar. Entendeu? Agora quando você acha que Deus é Deus, eu aposto. Eu aposto. Eu não acredito no que ele fala. Se Deus falar comigo, mas não, ele está falhando. É aí que complica. Separar o pregador de Deus é perigoso. O pregador, na hora, ele está imutido da unção de Deus. Ali, naquela hora, ele é Deus. Como se for a Deus. Entendeu? Você tem que ter medo. Não estou falando do pregador de Deus. Não é de Deus. Entendeu? Eu tenho que ter medo. Então vamos lá. A unção de louvor. Terceira unção. Aproxima-nos mais de Deus. Quando você canta, seja o corinho de fogo, seja o louvor de adoração, e o povo está com o coração aberto, o povo chega mais perto de Deus. Claro que a gente está aqui, dedilhando o violão, o teclado. A gente está aqui sentindo a presença de Deus, mas os irmãos não estão. Mas aí a gente começa a dedilhar, começa a cantar. Daqui a pouco os irmãos começam a se sentir. É a unção. A unção que está em mim, passa para você. E você está com o coração duro, olhando-se para o lado, triste, passando muito no casamento, não querendo cantar. Mas daqui a pouco entra aquela canção, entra aquele dedilhar e você começa a chorar. Isso é a unção. A unção do Espírito Santo, ela faz a diferença. A unção do Espírito Santo, ela começa a quebrar toda a mágoa. Ela começa a quebrar toda decepção, toda a frustração. Queima a doença também, vai queimando depressão, insônia e nos aproxima mais de Deus. Nós nos arrependemos. Igual algumas canções que a gente canta, como aquela do J. Neto. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida. Faça-me de novo. É tudo o que eu preciso. Pra ser o mais novo. Quando você começa a cantar aquela história assim, a pessoa, peraí, eu quero voltar ao primeiro amor. Antes de morar, que eu buscar... Aí começa a dar a agradecer. É a unção do Deus. A unção de Deus, ela quebra e muda a gente. Faz a gente se aproximar mais de Deus. Eu quero chegar mais perto de Deus, mas não estou conseguindo. Bota um louvor na tua casa. É mais fácil. Entendeu? Bota um louvor. Liga no IP3. Liga o laptop. Liga o celular. Bota um louvor que você gosta. Seja da Cassiane, da Eixa, da Lomietti, do Odré Balatão, do David Sassi. Não importa o apóstolo ali. A gente vai e põe. E aí, o que que acontece? Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Eu dobrava o joelho pra orar. Sentia a presença. Deus, sim. Mas quando eu colocava o louvor do lado, as garra aparecia mais fácil. Eu começava a chorar mais fácil. Sentia a presença. O louvor nos ajuda muito a nos aproximar de Deus. Porque a unção que está na vida do cantor, passa pra nós quando ouvimos as canções. Foi muito importante adorar o Senhor. Foi o que todos os filhos fizeram. Começaram a cantar a Deus. A unção de Deus desceu e pegou as cadeiras cadeias. Vamos ver a unção de louvor que estava sobre o rei Davi? 1 Samuel 16, 23. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a harpa e a tocava. Então, Saúl sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. O demônio entrava no rei Saúl. O rei Saúl era maldoso. O demônio entra em gente maldosa. Em gente maldosa, o demônio não tem espaço. Então, o demônio entrou na viva de Saúl que ele era maldoso, embora fosse rei. Igual a unção de Deus, mas ela perdeu a opção da maldade dela. E aí o demônio entrou. Quando o demônio entrou, ele falava assim, Por favor, se eu chamar um homem chamado Davi para tocar arpa, que isso vai ficar melhor. Ah, é? É. Então, chama ele. Aí chamaram Davi e Davi pegou a arpa. Davi pegou a arpa. Não sei qual salmo que Davi tocou. Nesse salmo são canções. Você tocou o 23? Você tocou o 24? Não sei qual ele tocou. Mas ele começou a dedicar ali o demônio. Com isso eu não posso. É só um salmo de louvor. Eu vou ter que cair fora. Aí o diabo saiu e morreu da vida de Saúl. E se você cantar na sua casa, tocar na sua casa, eu não sei como é que Deus te usa no louvor. Você cantar um colinho na sua casa, o demônio vai respeitar e vai cair por terra. E Deus vai fazer uma coisa extremamente na sua vida. É só um salmo de louvor. Você já viu que quando a gente canta corinho de fogo, o que acontece? Desce longe, faz isso, faz isso aqui. Então, você pagou o preço pra ter aquela unção. E você também pagou o preço pra ter essa unção, porque o diabo quer tirar ela. E o diabo quer tirar ela te criticando, mandando secar na boca, falando que você não canta nada, que você é um bobão, que você está aqui pra se aparecer. Cuidado, porque o diabo está nervoso com essa unção, porque ele e os capetinhos estão consumindo quando você canta breve e fala na vontade de Deus. Ele está tentando usar pessoas até da tua família pra dizer que você não vai, não dá nenhum. Mas Deus fala, eu vim aqui nesta noite pra te dizer que tu vai prosperar assim. Porque o ministério vai pra frente assim. E é um salmo só pra aumentar, é sério, é um salmo só pra aumentar. Pra mim, pra poder ganhar os inimigos que tiver sede. Bom, meu Deus. Quanto mais falaram de você, mais Deus vai aumentar o salmo pra cada um outro pra ganhar o salmo. Pra ele saber que Deus é contigo sim. A Deus não te abandonou. Cara, isso aí Deus não é Deus não. Eu uma vez eu vou estranhando pra eles verem que Deus usa você assim. Não pra exaltar você em Deus, mas pra exaltar o seu próprio nome. Entendeu? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. O Senhor é um salmo só de glória. Amém. São dez tipos de unção. Nós já aprendemos três. Unção de libertação, unção financeira e unção de louvor. Vamos para a quarta unção. A quarta unção é a unção de intercessão. A unção de intercessão, ela quebra cadeias na vida do próximo. Não é sua. Ela vem do outro. Porque você vai intercessão. E você sabia que alguém vai cair demoniado no Japão e você orar e o demônio sair lá no Japão? Quem sabia? Deus é o Deus de pé aqui? Amém. Tá vendo? Isso significa que ele ouve oração de quem tá longe. Você crê nisso? Amém. Você só crê se você colocar na cabeça da pessoa perto de você. Só a fé no pequeno do Deus. Deus pode ir muito mais que isso. Se o homem estivesse na nua, Deus poderia estar na nua. Deus não morre em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Por favor, não põe impedimento na sua fé. Tudo pode aquele que crê. Quarto, irmão. Tudo pode aquele que crê, irmão. Acredita nisso. Quebra cadeia na vida do próximo. Vamos à igreja de Jerusalém. Tinha unção de intercessão. Olha aí. Atos 2 e 5 ao 7. 5 e 7. Pedro estava na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. De repente apareceu um anjo do Senhor. E brilhou uma luz na prisão. Tocando em Pedro, no lado despertou, dizendo. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das nós as algemas. Olha a igreja. O apóstolo Pedro preso. Mas a igreja clamando. A Bíblia diz que ela clamava. Ele falou todos os dias clamava. Mas olha a palavra que me chama a atenção. De repente apareceu um anjo. Você está recebendo por alguém. De repente vai aparecendo um anjo. E na liberdade essa pessoa. Quem pegou, quem pegou. Quem está recebendo pela família. Quem está recebendo pela família. Quem está recebendo pela família. Quem está recebendo pela esposa. A coração de repente vai mexer por isso. E esse anjo vai quebrar as cadeias. E essa pessoa é 100 metros. E vai entrar por essas portas. E você vai acabar com a alegria. Na primeira profissão. Na primeira profissão. Na primeira profissão. Vamos lá, Deus. Muito vale a súplica de injusto. Não porque o diabo que fala. Você não está adiantando nada os corações. Você olhou, gaspou na mulher toda. E o que mudou? Aí você vai dizer. Não mudou agora. Mas vai mudar o de repente de Deus. De repente. É o de repente de Deus. Que o relógio do Deus. Não é o relógio do homem. O relógio do homem é cronos. O tempo do homem é cronos. O de Deus. Não creio. É cairós. É um tempo diferente. Não é um tempo de relógio de pulso. Tudo é o tempo certo. Você sabia que tem gente na sua família. Que Deus salvar agora. Chega aqui. Não vai dar valor. Não sofreu ainda o suficiente. Lá na rua. A gente não apanhou o suficiente. A gente foi preso. Foi preso. Ficou morrendo preso. Ou mais tempo preso. Aí não está dando valor. Não sofreu. Parece que você fica preso de 5 anos. Gente que apanha isso no prato. É saudável. Tudo. Chega aqui. Fica colocando defeito no inglês. Aí não sofreu. Aí não sofreu. Então tudo tem o tempo certo. Pai. Deus está trabalhando nesta pessoa. Deus manda dizer. Eu estou trabalhando. Estou roubando. Estou quebrando. Estou quebrando. Estou lapidando. Na hora certa. Estou trazendo. Eu vou morrer em casa. Eu vou morrer na tua vida. E você vai estudar um ponto de graça. De graça. De dizer. Valeu a pena interceder. Essa pessoa está o meu lado. Agora. 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 Amém. Eu vou morrer. Porque se você tiver pouca moção. Só vai demorar. Essa pessoa. Tem uma emoção aumentada. Tem gente que quanto morra. E excede. Fica sério o negócio. Os cabelos recutam todos. Porque vai muito longe pra bater. Amém. Tem gente que não tem uma emoção. Isso sabe o quê? Porque ele não pega a fé. Abissão. A cada vez é mesmo. Sérgio tem que estar em longe da área. Então não dá Tudo que você duvida Não acontece A Bíblia diz Aquele que duvida, Tiago diz Aquele que duvida não alcança nada de Deus Nada, sabe nada No mundo espiritual não No mundo físico alcança o que pede para os outros É a coisa física De Deus não serve Do homem, de Deus não Então existe essa unção de intercessão Que a igreja não rolou O anjo foi lá e libertou o apóstolo Pedro O apóstolo Pedro voltou para a igreja Mas ele não estava preso Mas eles moraram E o incrível, incrível que a igreja estava orando, orando, orando O apóstolo Pedro saiu da prisão O anjo livrou, aí ele bateu na porta Oi? Tem alguém aí? Aí falaram assim É um, me lembrou Aí o outro falou assim, não, deve ser o anjo dele Você deve ser o anjo agora, deve ser eu Mas eles moraram, porque ele estava Era normal que fosse ele Então a gente olha e não acredita no resultado Começa já a mentalizar essa pessoa que não teve Começa já a mentalizar essa pessoa curada Consegue mentalizar essa pessoa casada Começa a mentalizar Começa já a preparar o planejamento Planeja tudo Porque o teu Deus é fiel Pede e recebe Deus Quem busca, encontra Quem bate, a porta se abre Deus é fiel para poder garantir a sua palavra Passa o céu, passa a terra Mas as minhas palavras não passam a minha Segue essa terra Para cá e sofrer A palavra de Deus permanece Pela de Deus Essa é a missão de intercessão Eu olho E tenho certeza que Deus fez alguma coisa lá Pode ouvir o resultado amanhã Eu olho para a pessoa que está na cachaça Quando eu encontro com ela amanhã E ela está na cachaça Mas eu sei que é a minha oração sobre mim E que essa oração vai fazer um efeito Eu não tenho que entender Eu não estou buscando resultado Estou buscando fé Acreditar naquele que prometeu para mim Que vai fazer a moca Resultado vem depois Não vem no tempo que eu determinei Não vem no tempo que eu falei O que tem que acontecer Eu sou alguém por acaso Para dizer o que tem que acontecer Aqui, nessa hora, nesse tempo Deus é para escolher Deus que sabe o momento certo para tudo Agora eu tenho que manter a minha fé Eu tenho que manter a minha unção Que eu preciso dela todo dia para interceder Eu não intercede para tu ver Não o que vai acontecer com a sua família Eu intercede para você ver Não o que vai acontecer com o seu casamento Quem não intercede é derrotado É destruído A família começa a perecer E a gente fala assim É Deus que quer assim Deus não quer assim É que a gente não está intercedendo O suficiente Vamos então para a unção A unção de pregação Ela aumenta a fé no próximo O próximo sente a sua fé aumentada Por causa da unção que está sobre o pregador Atos 2, 14 e 41 Apóstolo Pedro Pedro, porém, pondo-se de pé com os onze Levantou a voz e disse-lhes Homem de Deus E todos que habitais em Jerusalém Sejamos isto compreendido Escutar as minhas palavras O que se de bom grado Receberam a sua palavra Foram batizados E naquele dia acrescentaram-se quase Três mil almas E vão pegar três mil almas Um dia só E naquela época Onde não tinha tanta gente assim Foi um absurdo ele O apóstolo Pedro pregou E três mil almas Que um leu E o outro se batizaram E o mesmo tipo Olhem como é que é uma noção de pregação Para o senhor Nós precisamos de uma noção de pregação A noção de pregação Faz com que a pessoa Se tenha fé aumentada E os frutos Você vai ver Comido na sua vida Então tem que ter noção Aqui não Mas eu vejo em muitos lugares As pessoas pregando sem noção Pregar sem noção É horrível E ouvir a pessoa sem noção É mais horrível ainda Tem gente que só conta a história Só conta a história E cara cheia Na vida dele Eu já ouvi cada tipo de mensagem Você nem imagina Oi irmãos Pai do senhor Tudo bem Irmãos Eu estava indo no Brasil E esconde Até depois que fui ao Pitaú Eu comi um cachorro Isso é palavra Aí irmãos Eu compreendi Um safado Alguém perguntou uma coisa Eu falei Pega a palavra logo Mas não tem palavra Não tem noção Começa a contar a história Aí vai dizer Irmãos Eu não sei Se você quis Se Davi fez isso Não sei Hoje em dia Eu também não sei Se Deus vai fazer Não sabe nada Não acontece no povo Não sabe de coisa nenhuma Não tem noção Não lê Não se consagrou Não dá pra vida No pecado E aí quando vai falar O povo não sente O pregador de meia tigela Ele só enche meia tigela No povo Como diz o certo É pregador Ele tem que ser um pregador Com a tigela cheia de noção Pra ele poder jogar No sono No meio do povo E o povo também Sai alimentado Sai conferecido Então você quer pregar a palavra Seja no povo Eu tô fora dele Porque a gente prega todo dia A gente prega pra família A gente prega no porto de ônibus A gente prega no hospital A gente prega no caboseliz A gente prega em tudo lugar Que a gente vai no shopping center Se você quer pregar Pede Deus Aumenta o meu som Pra que a minha palavra Fique penetrada Quando eu falar Aquilo entra E a pessoa vai dormir Pensando aqui Vai pensar naquela palavra E aquela palavra Pode não surtir o efeito hoje Mas no tempo O ser de Deus Surtirá para a glória de Deus Quem pode doer Ficar no Senhor Noção de pregação Tem umas pessoas que pregam Tem vida Mas tem outros que pregam Meu Deus Que mensagem é essa? Maravilhosa Impactou a minha vida toda Porque ele tinha uma ilusão Entendeu? Volto a dizer Tem nível de ilusão Pra tudo Absolutamente Tudo E você tem que ir aumentando Não se satisfazer Pra você conseguir Não se satisfaça Somente com essa ilusão Mas busca aumentar Tá entendendo? Ah tá bom assim Tá bom nada Tá bom no sentido Que você não merece nada Agora é Deus Mas pode aumentar Vamos aumentar Cada dia que passa Aumenta mais Aumenta mais Aumenta mais O que tem que fazer? Então já damos paz Eu tampouco vou falar sobre isso Mas tem que aumentar A noção de pregação Porque você conquista mais pessoas Tem pessoa Que a noção tem que ser No nível 10 Que a noção conquista Nossa Sabia disso? Ou você pega A noção 10 E uma pessoa não aceita Jesus Ou você pega A noção 10 E uma pessoa não é curada Isso é importantíssimo A gente saber Se você pegar A noção 7 6 Então é azul Você só vai pensar Com as pessoas Era pra ser Na 10 Mas você tem em 2 3 pessoas altas Por que? O seu nível de um salmo Ainda não é Muito alto Pedro tava comigo O absurdo A ponto de ganhar 3 E o alma aqui Glória a Deus por isso A sexta noção A noção de ensino A noção de ensino Ela ilumina o entendimento O Senhor O Senhor não sabia O Senhor não sabia não Olha só Então é assim Agora caiu a ficha Tu sentiu uma alegria Depois que tem falado Isso é uma visão de ensino O ensino abre o entendimento Nos dá clareza Nos faz animados Para a noção de saber o que fazer Nos dá direção divina Eu costumo dizer Que a noção de ensino A pregação Ele ensina A pregação Alivia a sua dor agora E resolve o seu problema agora Mas a mãe não sabe O ensino é que te faz viver Não tem comparação De ensino Com pregação A pregação A pregação Para os monstros dele É parativo Uma nova alginha Para resolver A sua dor de cabeça Mas a mãe não sabe Que a outra Porque as vezes A sua dor de cabeça Era do dente Que não foi resolvido Era do estresse Você tá entendendo? O ensino Vai tirar o estresse Vai tirar a dor Só vai tirar o estresse Vai tirar a dor do dente Para revolver O x da questão Vai iluminar o entendimento Por isso que Jesus Gastava o tempo Dei mais ensinando Do que qualquer tipo de coisa Jesus ensinava Nem pregaram Nem ensinava Vamos lá Jesus com os discípulos De Amarus Lucas 24, 27 e 32 E começando com Moisés E com todos os profetas Explicou-lhes o que deles Se achavam em todas as escrituras Disseram-lhe para o outro Não ardia em nós o coração Quando pelo caminho Nos falava E quando eles abriam As escrituras Jesus pegou Uma mensagem maravilhosa E se no Para dois discípulos Que moravam em Amarus E aí quando acabou Jesus acabou de falar E sumiu E não ardia o coração Da gente quando ele falava Ou seja O coração ardeu Quando ele ensinava A gente passou a entender tudo O que o discípulo de Amarus Estava pensando? O Jesus foi crucificado Ele falando do outro Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aí A gente estava assim Mas Jesus foi crucificado Mas Que pena Ele era um homem tão bom Um homem tão gente boa Se ele for sabendo Que ele curou o cego Que ele ressuscitou o Márcio Depois de quatro dias de morte Mas coitadinho Morreu Eles estavam assim Conversando Ou seja Derrotado Sendo que Jesus já disse Que ia ressuscitar Tem muito crente assim Nossa Eu tinha tudo Para me dar bem Não me dou Eu estou sem dinheiro Então eu sei que Jesus ressuscitou Meus irmãos E a escapação aqui No nosso meio Para poder dar vitória Para tirar esse tisano Se você é discípulo de Amarus hoje Jesus está ali Ele está renovando você Fortalecendo E retirando esse tisano Nessa resposta Aí quando estava conversando Jesus chegou no meio Opa Tudo bem Tranquilo Aí Jesus falou Vocês estão conversando Nós estamos conversando Sobre Jesus de Nazaré Você não sei se ouviu falar Um profeta Que estava aí No meio da Galileia E que ele fazia um milagre Aí Jesus falou assim Bom Vocês são todos Quem entenderam O mistério de Deus Não era necessário Que o Cristo padecesse É coisa super grave Nós vamos ensinar Ele padecesse E morresse E ressuscitasse E apresentasse Ressurréculo Que ele era O papá do seu povo Nós vamos explicar Explicar E ele disse Como é que esse profeta Sabe tanto E começou a ter certeza Porque Jesus sumiu Quando Jesus sumiu Ele falou assim Rapaz Mas não ardia o coração Da gente Quando ele falava É Jesus O Nazareno Ele está vivo E agora Nossa esperança voltou Eu creio Eu creio Que um dos louvores Talvez um dos dez louvores Mais lindos Que existem na passagem Ela foi tirada E diz Por que ele vive Posso crer Uma mulher Por que ele vive Temor não Mas se eu vencer Eu sei Que a minha vida Ele está nas mãos O meu Jesus Que vivo está Por que ele está nas mãos Eu creio que ele está nas mãos Sonhos E os sonhos Mas por que ele vive Eu posso crer Uma mulher Eu posso voltar A tomar os meus projetos Eu posso ser usado Eu posso continuar Eu posso ser curado Eu posso ser unida 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 Eu posso morar no céu Tudo voltou Deus está fazendo Colocar os sonhos Da sua mãe Ele vive Glória a Deus E o impedimento O ensino Está entrando Iluminando O teu pensamento Quantos rejeitam O ensino de Deus Estão só aqui Mas nas outras igrejas Não vão na escola dominical Não vão nos estudos Então não são Iluminados Mas eu já ouvi A pregação no domingo Pregação no ensino A diferença é enorme O ensino é muito melhor Porque o ensino Que abre o entendimento E isso que eu estou falando Para vocês aqui Não dá para falar No culto do domingo Porque é mais de hora Para a gente ensinar isso aqui As mensagens são 40 minutos 30 minutos 50 Aqui trabalha uma hora Em 50 Lá de 40 E aí grava O teu entendimento E você sai daqui Iluminado Sabendo o que fazer Animado Sabendo que o seu sonho Pode ser realizado de novo Então Jesus tirou O desânimo do discípulo de Maus Eles voltaram A cantar o mundo da vitória Ficaram feliz Vamos para a sétima Emissão A noção de liderança A noção de liderança Faz com que todos nos sigam Entendeu? Estou dizendo A noção de liderança O que me engana E é o diabo que dá Falando de Deus O salmo de Deus Então Veja bem Abrão Gênesis 14, 14 Quando Abrão Ouviu que o seu parente Estava preso Chamou 318 homens Treinados Nascidos em sua casa E perseguiu os reis Até Adão Como assim? Por que os 318 Seguiram Abrão? Por que que Eles pegaram? Ah, você aqui não É só vai e sempre Só vai e sempre Como é que ele conseguiu Fazer que 318 Seguisse Noção de Deus Para a liderança Quando você tem Noção de liderança Todo mundo cai na sua Todo mundo que quer Escolhola Nem todo mundo Vai mostrar pra você Aquelas ovelhas Que Deus põe na sua mão Tem ovelha que vai tua Tem amigo Que você quer fazer A risada com ele Mas ele não é teu amigo Deus não colocou ele Como seu amigo Ele é com o amigo do outro E você tem se misturando Nossa, você tem Se meu amigo Telefona E ele me desliga Na minha cara Eu mando mensagem No Facebook E ele não é seu amigo É você que está Saindo da posição De Deus Você está tentando Pegar algo Que não me pertence Amigos também São revelados São instrumentos De Deus Para te trazer A paz e alegria E Deus está afastando Alguém Que você está Querendo ajudar Deixa Deus Fazer a obra Deixa Deus Fazer a obra Ele fala Eu vim trazer A espada Eu vim trazer A divisão Eu vim separar Algumas pessoas Não vim só ajudar Eu vim separar Aí ele fala Ele vem separar Então olha só O problema Não é meu irmão Às vezes A palavra De Deus É espada Traz-se para Ação Quer ver uma coisa Você está Andando uma pessoa Essa pessoa Fala a palavra Você fala também Essa pessoa Sai com a obra de Deus Você sai com a mim Aí você começa A santificar a sua vida Acabou Com certeza É verdade Deus Começa a santificar a sua vida Para dormir Deus vai mudar O seu rol A amizade E quando você Espere comigo Começa a afastar Uma outra galera Por que? Você subiu um nível E aquela pessoa Não acompanhou Então não vai te acompanhar Você vai Deus vai montar Outras pessoas Melhores do que Lá para poder Não vá pescar Não vá pescar Coisas que já estão no lixo Profundo que eu estava lendo Não vai catar no lixo O que Deus mandou jogar no lixo Que é lixo é lixo Você tem coisas novas Na presença de Deus Você está na nova fase agora Você está no outro ministério Você está com outros pensamentos Você está com outros projetos Esses invejosos Vão ter que sair da família Para outra pessoa que te ama Pessoa que abraça você E está junto com você Intercebe você E aplaude a sua vitória E fica aqui Não quer dizer que você tem Tem que chutar Não quer dizer que você tem O que é Deus Como Deus fala Aleluia Só uma obedeção Se a gente não quiser Aleluia Unção de liderança Vem uns Só um de outros Está entendendo? Eu tenho unção de liderança Que tem todo mundo Para me seguir Todo mundo nada Algumas pessoas Todo mundo Cozinha Só alguns Aqueles que apoiam O seu projeto Que tem a sua visão Que comungam contigo Dos seus pensamentos Que não está De maldade Com você A Bíblia diz Na Móis 3,3 Andarão dois juntos Se entre eles Não tiver a força Tem cachorro caiboso Andando com gato Cachorro E o meu gato E o meu gato Eles não convocam Do mesmo pensamento Cuidado Cuidado com a amizade Deus está falando Com alguém aqui Cuidado com essa amizade Eu já disse Para Fica conversando Para de contar o sentimento Na frente O demônio E a direção do meu espírito Isso vale para namoro também Ah, eu estou namorando Essa pessoa Essa pessoa vai me fazer feliz Se Deus me falou Que não vai Não vai Você tem que obedecer Senão não vai dar nada certo Aqui no dia Deu um santo Se não ver Deus Não serve Vamos obedecer A unção de Deus Para tudo dar certo E quando Deus te der vidas Cuida deles Cuida dos liderados Cuida dos liderados Trouxe a perder Amigos E liderados São como plantas Precisam ser Regados Todo dia Se você não rega Eles sobram Se você não manda mensagem Não vai na festa de aniversário Não dá presente Num hora Porque ele Pica a mula E vai ser amigo do outro E você vai ficar sem amigo Porque não soube cuidar Amigo não é só ter É permanecer tendo E cuidando Amando Respeitando Ajudando Visitando Socorrendo Não é? Porque como a gente precisa de amigo Não é? Deus Já ficou internado Quem já ficou internado aqui? Já ficou um dia semelhante Através E eu não sei Porque tá Que dor, né? Na alma Doe mais do que a doença É, mano? Doe mais Uma pessoa sem amigo É uma pessoa triste Uma pessoa sem amigo É uma pessoa não realizada E por que não tem amigo? Era pra ter Por que não tem? Deus sempre prepara Não tem porque fez uma coisa Não era atrás E tem gente que é frio Tem gente que é chato Tem gente que pega Um perto dos outros Fala mal Então todo mundo afasta dele Aí fala É o demônio que tá com os outros O demônio que tá com você É com você O demônio que tá Com uma confusão com os outros Você vai precisar de eles amanhã O mundo dá a volta Como dá a volta? Como as coisas mudam? A gangorra de Deus O que que vai dançar? Já brincou de gangorra? Com criança? Você tá brincando Com um ser mais pesado E a ser mais assim É bom que tem sim Agora vai com que sim Já porque tinha que mais pesado Só tava lá em cima As coisas mudam Vire e mexe Fica mudando Você tá bem sim Mas pode ter embaixo Qualquer hora Daqui a pouco Você vai precisar de alguém Honre as pessoas Que Deus pôs No seu caminho Pra quando você precisar delas Elas estendem a mão pra você E de nós Essa é a unção de liderança Quando você tem Você faz as pessoas Acreditarem no que você tá falando Unção de cura Volto a dizer Todo mundo tem tudo aqui Mas às vezes Em menor grau Tem que aumentar Por isso que a nossa palestra é essa Como aumentar a noção de Deus E não conter Todos nós já temos Unção de cura Claro Que é a transcurência Exemplo O profeta Eliseu Segunda rei 5 ou 8 Deixai ouvir a mim E saberá que há profeta Israel Na mão tava doente Quem já leu o texto Na mão Na mão não lembra Né E aí o profeta Eliseu Falou assim Deixa vir até mim E vai saber que tem profeta Israel Aqui mora Não é isso Como assim Vem até mim E você vai curar E você vai curar E você vai curar Mas quem tem unção De cura Tem cura Quem tem unção De cura Tem fé Que Deus vai trazer Vem uma festa Você fala nele E vai acontecer nele E pronto É uma fé assim Que não tem dúvida Tem certeza absolutíssima Da que vai acontecer E o profeta Eliseu Falou Pode vir até mim Para saber que há profeta Israel E quando a mão Veio assim Só mergulhar no Rio de Jordão Sete vezes Imagina Se o Nabã Foi e pergulou Quando ele pergulha Na sétima vez Ele volta com Leopla Que vergonha Que Eliseu Ele vai passar Mas não tem unção É aí que a gente Pensa Mas como é que Eliseu Não teve medo Não tem jeito De ter medo Porque você ouve muito clara A voz de Deus Pode ir com o seu antigo Sabe É uma coisa Você ouve essa voz E você sabe Que Deus não te engana Não te fala de pagaço E não te deixa Se envergonar Entendeu Então quando ele fala Pode dar a palavra Porque é isso Que vai acontecer sim Porque Deus é fiel Para compreender a tua mensagem Números 23,19 Diz que Deus não é homem Para mentir E nem filho de homem Para se arrepender Então a missão de cura Está com alguns A missão de cura maior A missão de cura está com todos Está com alguns Tem uns que tem um nível maior Há pessoas que oram Nossa, eu orei A dor de cabeça do irmão sumiu Amém, glória a Deus Mas você pode orar por ele E uma artrose sumir Não sei o que vai acontecer Então tem que comentar Fé Mentalização Você já orou Você já orou no cabos Que desapareceu Não Você já orou no cérebro Que já chegou Não 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 A missão de cura Ela nos capacita a curar as pessoas E não é só cura física É cura emocional Você sabia que tem gente Que cura depressão do outro Quando eu digo cura, a unção de Deus tem, só conversando, só considerando, mas Deus está usando, entendeu? E quando acaba de falar, a pessoa está sem repressão. A unção da vida interior, a parte interior. A unção é a área de administração. Traz ordem para o ambiente. Aqui no que está bagunçado, a pessoa bate o olho, assim, da boca organiza tudo. Eu não estou falando aqui que você está na sua casa, você volta para dentro, lugar, garfo. Não estou falando de Deus. Não cuide de homem, não. É mudar o ambiente espiritualmente, dizendo, a igreja, as coisas de Deus, não é coisa de casa, não. Embora você pode usar também para isso. Noé, Gênesis 7.1 Depois disse o Senhor Noé, entra na arca tua e tua casa, porque é injusto diante de mim nessa geração. Todos os bichos da terra, um par de cada um, alguns sete pais, dentro de uma arca de três andares, por cento e cinquenta dias, e o Noé administrava tudo. Está maluco. Como se adivinhe isso para um leão junto com um cordeiro, junto com um cabelo, junto com um dinossauro, com um dinossauro, não, não tinha se vestido, junto com um hipopótamo, com um rinoceronte, com um veado, rios. Como? Só para o Espírito Santo. Se o Deus doente fala assim, como é que sete meninos morreram, que brinham com o outro, que não dá com o outro, que não falam com o outro? Não sei. Não precisamos ter uma administração dessa e se consegue administrar. Entendeu? E não tem coisa que não dá para você fazer sozinho. Você precisa de uma unção. Talvez você tenha três filhos problemáticos. Um filho não fala com o outro, quer matar o outro, e você está tocando barco, para manter os seus filhos bem. Parabéns, vamos só um dinheiro que está sobre a sua vida para poder ordenar sua casa. Porque não é fácil. Tem coisa que não é fácil. Tem coisa que você, peraí, não sei o que fazer. Às vezes, nós dirigentes pegamos o trabalho que você não sei o que fazer aqui, mas Deus dá toda uma noção para administrar. Para conversar com a pessoa, para colocar o papel ali, para colocar o pico afano desse jeito, para conversar com o fulano, para saber conversar, porque tem noção de administração, tem que saber conversar com as pessoas. Vamos para não me enganar ninguém, se me enganar, não quer ver. Tem tudo esse esquema. Então, quem tem a unção, já recebe essa capacitação, para também estar fazendo tudo isso, e manter o povo sobre si. Mas o pessoal fala, há aqui em cidade, não tem nenhuma igreja que tem 80 problemas. Você tem o máximo de 10, mas como é que você consegue ordenar o entendo? Eu já tive 100, 100 e pouco, o abrigo. Então, é uma unção administrativa. Eu não sei te passar por aqui. Deus vai me dando a graça que eu vou fazendo. É a unção, não tem multiplicação. É a unção, é a unção, é a capacidade que Deus dá que vem do alto. Então, é uma unção administrativa. Não é conseguir organizar aqueles lixos todos, é digno de muito aplauso. Como pode receber essa unção ali? 10 unção, a última. A unção profética. Vai ser interessante. Eu cheguei por último, que é mais interessante. Penso eu. A unção profética, ela revela a vontade de Deus. O profeta Agro, em Atos 11 e 28. Levantando-se um dele, chamado Agro, anunciou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no reinado de Cláudio. Ele profetizou que havia uma fome em todo o mundo. Como é que ele sabia disso? Não tem como saber. Nós pessoas que profetizaram a crise da Europa. Quem imaginar que ia ter crise da Europa? Assim que você examina, vai imaginar isso. Alguém já tinha profetizado. Quando você tem a unção profética, você sabe que vai acontecer nenhum. Você sabe o que está acontecendo mesmo com o irmão. Estava conversando, na semana passada, estava conversando, daqui a pouco eu fui ele para trás, quando eu fui ele para trás, eu bati o olho no irmão. E Deus falou assim, esse irmão, né, ele vai sofrer um assistente. Se você não olhar por ele, ele vai sofrer um assistente a semana. Eu chamei o irmão, vem cá, Deus está dando livramento. Eu coloco para você. Ele falou assim, é verdade, eu não ia atravessar. Eu imaginei o carro me perdoando. E eu não tinha sabido de nada, entendeu? O Senhor é tremendo. Ele quer dar um som profético sobre você. Você tem que ter um som profético para ministrar, louvor. Não adianta você cantar a música que você está afim. Não vai fluir. Tem que ser a música revelada. Tem que ser aquela música que a pessoa precisa ouvir. Não adianta você pregar, igual que trazia um estudo hoje. Fiquei uma hora tentando entender qual é o segundo, a segunda que vem. Estudando, estudando, aí eu ia para a fé, não era, não ia para a cor, não era. E eu ficava, tem que ser profético. Não adianta eu chegar aqui e trazer um estudo que vocês não estão aqui no salão. Porque não tem nada a ver com a vida de vocês. Agora, quando Deus me fala, é esse, Deus já traz a pessoa certa, com o problema certo, e já dá a vitória certa para quem vai. É tudo profético. Aqui em Colada, a gente trabalha de forma profética. Pregar tem que ser o revelado. Dirigir o culto tem que ser o revelado por Deus. Fazer visita tem que ser o revelado. Nós temos que ministrar sobre a missão profética. Os apóstolos ministravam sobre a missão profética. Os reis de Israel, os profetas ministravam sobre a missão. Moisés mandava sobre a missão profética. Nós temos que ter essa revelação para tudo, para saber o que falar, na hora certa de falar. Então, quem tem noção profética, capta o que está acontecendo. Exigiu uma outra pessoa, e disse sim. Raposa, você olha por mim para quebrar uma maldição na minha vida, eu batia assim, não tem noção não, não tem não, não tem não. Daí quem tem noção profética, ela não tem, fica tranquilo, não tem, pode ir embora para a sua casa. Essa noção profética de Deus está querendo dar para todo mundo, você vai pegar o olho, os Espíritos vão falar com você, e se comunicar com você, e dizer, não tem, ou então tem, ora e quebra que eu vou dar vitória. Glória a Deus, precisamos ouvir essa palavra, precisamos ouvir essa voz. A unção profética, a nossa capacidade, a fazer a coisa revelada. Quantos pregadores se frustraram, porque chegaram em grandes eventos, pregaram a palavra, não fluiu, não fluiu, porque não era palavra. Ele achou que podia pregar qualquer palavra. Ele achou, porque pregou, no ano passado, essa mensagem, e vão pregar essa mensagem de novo, porque foi muito forte o que Deus fez lá. O que Deus fez lá, não tem nada a ver o que Deus vai fazer hoje em dia. As coisas são diferentes, as mensagens são diferentes, o povo é diferente, a época é diferente, a Elá se frustra. Tem música, eu estou cantando, ele está pegando o violão, mas está cantando, Jesus. Aí começa a chorar, 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 eu vou cantar na igreja, eu falo, não, eu falei, por que não? Ele falou assim, porque você está preparado, eu não estou, ainda não. Nesse dia, não. Isso eu desobedeço. Eu chego aqui, porque muitas vezes, já aconteceu isso com muitos católicos, chego em casa, treinou no playback, deixou o louco, foi a presença, chegou aqui e foi o nada. Cantou, cantou, quem pede, porque esse pede, o Senhor, não tem noção, tem, mas não andou na noção profética. Não foi na revelação, não pegou a revelação, da música um dia, não pegou a revelação da mensagem, não pegou a revelação da visita, não pegou a revelação do discipulado. Ah, posso, estou conversando com essa pessoa, essa pessoa não me dá ideia, porque ela não é para você. Ela não é para você tratar, precisa tratar outra pessoa, vai na profética, vai na noção profética, vai na noção profética, vai dar super certo. Sabia que Jesus andava na noção profética? Os outros gritavam, hum, a pouco o cego já lhe cobra, vou botar. Que a pouco, eu vou entrar na casa e dizer aquilo. Era tudo profético, era tudo mentalizado pelo Espírito. Ele não entrava na casa de fariseus, não queria nada com ele, estava perdendo tempo ali, entrava na casa de pessoas que já estavam com o coração aberto para o agir de Deus, com o som profética. Tudo o que ele fazia era profético. Uma vez ele falou que os discípulos podiam ir de marquinho pelo mar, que depois Jesus ia. Mas Jesus ficou parado, deixou eles irem. quando eles foram, Jesus foi andando sobre o mar. Eles pensaram, já estava tudo determinado. Ele estava na noção profética para mostrar que ele era aquele que socorria no meio da tempestade. E Jesus é tremendo. Pensa que Jesus quer dizer que você está tudo no manto profético, está tudo no tempo certo de Deus, no tempo certo de Deus. e enquanto eles estão na noção profética, eu não estou lendo nada, não trouxe papel, não trouxe esforço, eu estou na noção profética para determinar para Deus que Deus fala coisas tremendas, que ele está esperando o momento certo para entrar com o socorro na tua vida. Quem recebe vai dar uma boa coisa e a palavra do Senhor Jesus, que Deus te ensina. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus.